Em Beja, um homem foi esfaqueado este domingo. O desentendimento entre agressor e vítima aconteceu durante uma festa de Natal. Já a noite de domingo tinha caído, mas os festejos de Natal ainda aconteciam num convívio em Beja, quando terminou de forma violenta. Dois homens ter-se-ão desentendido e depois envolvido em confrontos físicos, um deles, de apenas 18 anos, puxou de uma arma branca e esfaqueou o rival. Dois golpes que atingiram a vítima no abdômen e no tórax. Dados os ferimentos, o alegado agressor fugiu do local com medo de represálias perante os restantes participantes da festa. Acabaria por contactar a GNR para confessar o crime. Logo depois, e tratando-se de um homicídio na forma tentada, o jovem foi detido pela polícia judiciária horas depois do esfaqueamento. O suspeito será ainda confrontado com as provas recolhidas em tribunal para que possam ser decididas as medidas de coação.